Então, antes de tudo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos e, é claro, se não vai ser, se inscreva agora e ative o sininho. Moço, cuidado com ela, há de se ter cautela com essa gente que menstrua, imagina, uma cachoeiras aversas, a cada ato que faz o corpo confessa, cuidado moço, às vezes parece erva, parece era, cuidado com essa gente que gera, essa gente que se metemorfoseia, metade legível, metade sereia, a barriga cresce, explode humanidades e ainda volta pro lugar, que é o mesmo lugar, mas é outro lugar e aí é que tá, cada palavra dita, antes de dizer homem, reflita, na sua boca maldita não sabe que cada palavra é ingrediente e que vai cair tudo no mesmo planeta panela, cuidado com cada letra que manda pra ela, tá, tá acostumado a viver por dentro, transformar fato em elemento, a tudo refolga, ferve, frita, ainda sangra tudo no próximo mês, cuidado hein moço, quando você pensa que escapou e que chegou a sua vez, eu falo isso porque eu sou muito seu amigo, é que eu tô falando na Vera, eu conheço cada uma, além de não ser uma delas, você que saiu da fresta dela, teria cada força quando voltar a ela, mas não vá a ser convidado, ou sem os devidos cortejos, às vezes pela ponte de um beijo, já se alcança a cidade secreta, a Atlântida perdida, outras vezes várias metidas mais se afasta dela, cuidado moço, por você ter uma cobra entre as pernas, e cai na condição de ser desplicente diante da própria serpente, porque ela é uma cobra de avental, ah, meu cão desejado, tá tão preocupado em rosnar, ladrar, latir, mas esquece de morder devagar, esquece de saber curtir e dividir, aí quando quer gridir, chamar de vaca e galinha, são duas dignas vizinhas do mundo daqui, e o que você tem pra falar de vaca, hã? O que você tem eu vou dizer, não se queixe, viu? Vaca é sua mãe, de leite, vaca e galinha, ora homem, não ofende, enaltece, elogia, é comparando rainha com rainha, óvulo, ovo, leite, tá pensando que tá agredindo, que tá falando palavrão imundo? Tá não, homem, tá citando o princípio do mundo. Peraí, peraí, calma, calma, não sei ainda não, você gostou? Então segui, dá um like nesse vídeo. Peraí, peraí, calma, 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 Legenda Adriana Zanotto